Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez a gente vai jogar um jogo que vocês pedem por quilômetros pra gente Demais galera, demais, e finalmente a gente vai gravar, que é o Kogama né moço Exatamente galera, a gente tá no mapa do Kogama aqui, que é o mapa do Tazercraft, que é o mapa fuja da escola Que fizeram pra gente, mais de 230 mil pessoas já jogaram nesse mapa no Kogama Isso não é um sucesso, não é que vai vir aqui de primeira mão, então é um cara que se ajuda Eita, fina é voz, nem sabe o que é a gente Eu e o Vinícius, bom, a gente tá sem ninguém, a gente não tem conta, o Peck é o turista 5, eu sou o turista, qual é o turista que eu sou o Peck? Você é o turista 2 Ah fio, eu sou o turista bala, vamos iniciar aqui o mapa galera, pra fugir da escola junto com o Peck e o Mike, eita Olha que legal Mike, olha só, tem um professor aqui falando, olha, 8 vezes 6 é igual a 48, 7 vezes 5 é igual a quanto Mike? 35, pessoal deu pra entender? Deu não hein professor, deu não Deu não hein professor, vou até subir isso na sua cabeça, professor, eu entendi Deixa eu pegar o seu conhecimento aqui, eu subi no ombro aqui, porque o ombro galera, quando você sobe no ombro de uma pessoa, você meio que começa a aconselhar ela né Olha que tá aqui no fundo da sala Mike O Enoio tá aqui Peck, peraí, deixa eu fazer a pergunta Bom, vamos ver aqui ó, o que que eu tô falando aqui ó, olá, eu sou o Mike e meu amigo Peck, vamos ajudar vocês a escapar daqui Saia pela passagem de ar antes que nos vejam Peraí, eu posso ponderar uma coisa? Ah Mas fica em pé, porque todas as minhas estão ocupadas Verdade hein Eu não fico numa sala que não é de ninguém, enfim Peck, tem uma escada aqui, dá pra gente subir, por dia que só tem uma escada aqui Você fica pulando moço, fica pulando Ah boa, pulei, consegui Aqui tem outra sala de aula, ó, que tem ali 6, 5, 5, mesmo quadro, igualzinho Enfim, é Peck, eu acho que é a mesma sala né Mike, eu acho que é a mesma sala Será que é? Eu não sei, ó, vamos lá, saímos da sala no corredor, o que que o Peck Mike vai mandar pra gente fazer? Quem será que é esse cara, Peck Mike? Oh não, oh não, eles nos viram Fuja pelo banheiro Ah, entra no banheiro aqui Mike, o banheiro é aqui moço Aqui ó, entre aí que não funcionou, entre no vaso Ô Peck, você é mal Eu não vou entrar não, é Peck, desculpa Ah amigo, se o Peck mandou eu vou, confira no Peck Eita, Mike, olha que legal Ué, que da hora, a gente tá no esgoto do colégio, galera, que fera Ó, ECA Ó, que nojo, eu vou até pulando aqui pro meu pé não encostar nessa contingência de bosta Olha aí, Mike Ih, tá que nojo Tá verde Né? Nossa, galera, sinceramente Mike, esse mapa é bem legal Eu gostei dele, esse mapa A ideia dele de fugir da escola é meio errada, vamos falar assim Mas é muito bem feito É muito bem feito mesmo, o negócio de sair do vaso é bem legal E olha só, consegui sair aqui, Peck, tô no esgoto Aqui ó Também Chegamos no esgoto, vamos até o final Tem que pegar essa bandeira aqui, caso você morra, você não volte lá atrás, né Ó, vamos lá Pegar essas estrelinhas que são os pontos E vamos fugir da escola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, a gente passou pelo esgoto Na minha opinião, a gente já fugiu da escola, né Não, legal que um vaso aqui leva um esgoto desse tamanho aqui, né Eita, tem o negócio aqui na frente Ó, você tá aí na frente, né Agora temos que fazer um parkour Um parkour no Kogama, eu sou muito ruim Cara, o fundo da nossa escola é o universo sideral aqui O que é isso, pai que é Ai, Mike, isso aqui é um tipo É tipo um veneno, ele vai me matar Você tá mãe Nossa, você morreu Spot on, hein, bonito, hein Você pegou a bandeira boa Vamos lá, galera Eu sou meio ruim no parkour no Kogama Pega, segura o espaço que você pula mais lá Nossa, quase, galera Peguei a bandeira Muito bem, continuo Obrigado, hein, velho Ô, Mike, eu morri Ah, Mike Siga-se em mim por enquanto, eu vou tentar Eu vou te esperar em mim, vamos lá, vamos lá tentar fugir da escola Caramba Queria ser a gente triscar uma vez esse negócio verde Que a gente morre, né, Peck? É, eu consigo pular direito com a gama Tem que segurar espaço que você pula altão Vamos lá, pulei Falta pouco, galera Falta pouco, me caí Falta pouco, consegui Deu certo, Peck? Bom, eu tô tentando fazer outro parkour aqui Vou morrer, na verdade, né Porque eu pisei no veneno Esse veneno é muito estranho, né É estranho que você pega um trampolim Pega um trampolim Pula na água aqui, ó, que você pode nadar E vem até aqui, ó Não pode nadar, moço Pula pra você ver Pula pra você ver Pula pra você ver essa água aqui, Peck Não vou pular nessa água, não Pula Por favor, pula Vem cá, Peck Nossa, você tá conseguindo? Você bala, hein Pulei, sim Filho, não tem medo, não Pula água aqui, ó Dá pra nadar assim, hein Porque não dá a minha volta, hein Tô até aqui Sério que dá pra nadar? Bom, vamos pular aqui, ó Pula no trampolim, ó, Mike Nossa Ai, caramba Ai, eu pulei em cima do Peck Pulei em cima do Peck, vem cá Aqui eu não tropelei Esses blocos aqui Ai, Mike Ai, cara, eu caí na água Pega a bandeira, Peck Pra gente não morrer aqui depois Ok, beleza Ó, Mike Na minha teoria, na minha cabeça Na minha vida A gente já fugiu do colégio Eu também Esse colégio vai até aonde? Aqui tem uma noticidade aqui Ai, caramba Nossa, que gato Eu comentei aqui agora, hein Galera, ô Se você estourou no colégio Que o esgoto dele É a ponta de imensão Eita, eu cheguei aqui em cima, Mike Você já subiu, chegou Cuidado, corra Corra Olha aqui, Mike Olha o Camaro Que que isso aqui parado Você tá preso? Caramba, Mike Corre, corre, corre Eu vou tirar Mike, Mike, Mike Vai, Peck Sai da bandeirinha Sai da salinha O cara te disparando a bala Caramba Corra, entre na abóbora Caramba Que maluco Que maluco esse mapa, hein Galera, se um cara te assaltar Pula na abóbora Pula na abóbora Depois fugir do colégio Olha só Ai Peraí, co Peraí, a gente se deu mal, hein A gente foi assaltado pro fugir do colégio Encerrado, né Foi encerrado mesmo, hein Viu, galera Não fugir do colégio Porque o colégio é um lugar seguro Pra você não ser assaltado Que não vai ser, Peck Aqui tem um portal Outra dimensional aqui Deixa eu entrar aqui Vamos, suba essa parede Vamos, suba essa parede Ô, é difícil subir da escola, hein Fugir da escola, hein Ô, a minhazinha só vai escalar Vale a pena não, hein Só vai escalar na escola, minhazinha Eita, tem outro cara aqui, Peck Parado aí Que isso? De novo? Ô, meu, tá diferente agora Não emagreceu? Socorro, Peck Socorro, Peck Vou mandar minha tropa atrás de você Pô, mandar, fi Pô, mandar Você não sabe, não sou Eu sou turista 4 Caraca, isso aqui é gelo? É, Mike Sou turista, sei lá, 2 Eu não posso nos alcançar Boa, Peck Consegui Ficar aqui em cima E pegar a bandeirinha E o que que esse bloco aqui Verde, o que que ele faz? É uma situação tudo diferente, só Não tem nada, hein Aí, consegui, Peck Pegar a bandeira aqui de novo Consegui também, beleza Vamos passar então Essa aqui pro Lama aqui Sou bala Aperta a cara que você volta Aperta a cara que você volta Aperta a cara que você volta Não, mas você volta Nossa, cara é suicídio, né? Não é volta, né? Vem cá Esperou ser que vai através do portal Eita, Peck Vem cá pra você vir Vai de ônibus Quero de novo, Peck Enquanto você vem aqui Eu vou esperar vai ter um igreja Vou botar aqui Estou dizendo pra você, hein Pra você chegar aqui logo, hein Sentar aqui, galera Só que da hora esse mapa Porque é muito legal Essa cidade que eles fizeram Eu nunca, eu não sei como Que é construído no Kogamon Não sei se é difícil ou fácil Olha aqui, pô Doida a casa, galera Invadiu a casa, Peck Que tudo Olha, Mike Eu tô indo de ônibus aqui, hein Entrei no ônibus Vai de ônibus, ele falou, né? Olha, Mike Tem um teletransporte aqui, ó Pra entrar A gente já tô com a porta A traseira, né? Enfim, vamos pra... É, eu entrei E a gente, pelo jeito A gente foi transportar Pra algum outro local, né? Você é uma Ferrari aqui Você que dá pra pegar esse carro, não? Né? Olha aí, a gente marca os carros, né? Olha aqui, eles tão falando uma coisa, Mike Ufa Passamos pela cidade Ai, Peck Por que você não me deu Negócio de queimar, pai? A gente tá fugindo da vida, né? Ah, não Nossa, Mike Agora toma cuidado Ó, galera Na bala Ai, 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 ai Pai, você tá atingindo aqui Bati, bati, morri Você tá me vendo aqui? Hum Nossa, Mike Eu voltei tudo Desde o começo Por algum motivo Sério? Nossa Mas por que eu tenho que passar esse mapa sem mim? Não sei por que Enfim, você deu uma rata Por que? Tenta suicidar de novo Não, peraí, peraí Eu tô indo de novo Você tá doendo de escola Calma, eu tô voltando aí Eu tô voltando aí, enfim Ah, é que você não pegou Não, não, não Eu voltei pra aquele outro ponto Peraí Deixa eu ver Né? Enfim, vou entrar aqui nesse portal Quem tá chegando, hein? Ih, rapaz Ó, não Eles estão chegando Aqui, ó Seguei pra escalar Abrir pra esse aqui, né? Bom, Mike, não sei Mas é bom a gente passar esse Parkour rápido antes que eles cheguem Eu sou o mestre Olha ali, galera O pé aquele de fundo Pulando ali Dá pra ver o nick dele Chegou Cheguei Cheguei, beleza Boa Vamos parar na floresta Procure o portal Pra sairmos, é verdade Bom, acha o portal aí, Mike Aqui, tá em cima Da hora do portal Pega, ó Bala, é isso aqui, hein? Cara, bala, galera Em cima da árvore Né? Ficou bem legal Deixa eu ver Deixa eu ver Legal que ele realmente Criou essas skins bem fielmente Pô, sobe-me não Sobe-me não Tem o portal aqui Que aventura O filho ir pra escola, hein? Voltamos pra cidade De novo A saída É o portal Né? Pega a bandeirinha Cara, que vão ter que procurar aqui A saída está em um portal escondido Bom Sinto isso, hein? É, então isso que eu tava Eu ia falar isso agora, né? Estrela de escada Rapaz, o que é isso? Vai Conseguiu? Subi no telhado aqui Não, não tô subindo as escadas Peraí Esse aqui Achou alguma coisa? Peraí, acho que eu tô encontrando, hein? Encontrei, Peck Tem que subir em cima dessa árvore E dessa árvore você sobe aqui em cima No alambrado Aqui, ó Cadê você? Boa, pula aqui Vem cá E aqui tá a passagem Aqui, beleza Subi E tem isso aqui Ó, o portal escondido Boa, Mike Chegamos então aonde? Nas pedras, né? Não sei o que é isso, né? Achei o portal aqui atrás, Mike Aqui atrás Vamos, sabe que fugimos? Pega a bandeirinha Vamos entrar no portal E chegamos Vamos Ó, ó Eu saio pra ele Caraca, galera O labirinto aqui é um negócio verde difícil Caraca, a gente não fugiu Ai, droga Dois lados Pra cá ou pra cá Ou pra cá Ô Essa foi fácil Foi fácil mesmo, hein? Ih Ah, cheguei, cheguei, cheguei Foi fácil mesmo, hein, Peck Chegamos então Vamos continuar nessa nossa jornada Ó, Mike, ó Oi, galera Nossa, eu tô 93 segundos por hora Que velocidade, incrível Ai, nem Cai, velho Cai também Esse aqui tá difícil, hein Esse aqui Nossa, caí no meio Nossa, cheguei Olha, bati 400 segundos por hora Morri Ai Carabolas Carabolas Peraí, Mike, calma Calma Vamos quietar aqui nesse meio Ah, não Por que você parou de pular E caer? Nossa, velho Esse aqui vai ser impossível Esse aqui vai ser impossível Peck, eu não sei Tô nervoso também Eu tô passando, Fih Tô suando Tô suando Tô nervoso Nossa, eu parei de pular por algum motivo Mike, são vários Gente, eu tô com oito Nossa, Mike Peraí Ô, galera Eu acho que ia fugir da escola já, hein, Peck Eu acho que ia fugir da escola, hein Que que você acha? Fugir do planeta Terra Eu quero chegar no final Pra ver o que que vai acontecer Que não pode ser Isso aqui não é fugir da escola, não É fugir da... Peck, fica esperto Na hora de você pular Você vai ver se você vai alto mesmo Ah, é igual aqui Eu não fui É, agora eu fui alto Ah, eu fui alto de novo, galera Não posso perder isso aqui Fui alto de novo, Brasil Aqui já foi baixo Tem que ter Mike, cheguei Cheguei, Mike Peraí Peraí que você vai conseguir Cheguei, galera Muito bem Falta pouco Você acabou de falar isso, Mike Falta pouco Falta pouco Falta pouco mesmo É pra mim Que eu tô nervoso Se eu errar esse último pulo aqui, galera Acabou o vídeo Eu vou dar tanto rage Vem, Mike Confio em você Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tarek, paca de anão Vem, vem, vem Nossa Fui, fui Completei, Fih Completei Falta pouco mesmo, Kai Nossa É a mesma coisa com o menino Você tá de brincadeira Fácil porque tem um amplo espaço Não é teu espaço menor Mas o amplo espaço é formado por veneno, né, Mike? Não, por espaço, né? Se for pra pensar Eu ia morrer todo dia Não, mas isso aqui não é bala Eu tô completando já, filho Prendi, ó Prendi, filho Prendi Bala Ô, Mike, você pode me deixar Eu aprender por um tempo aqui Nossa Eu relei Muito bem Você falou que muito bem Pra eu subir aqui na sua cabeça Não, não, ó, não Você tem que me aguardar, hein Eu tirei você, hein Por tudo, hein Pra você ver que Completar Tô te observando Tô te observando Ah, mas que eu erro Tem que ter calma, vi Tem que ter calma Vai com calma, pai Vai com calma Ó Calma Vai com calma Eu vou entrar no portal, Pac Você me perdoa Eu te esperei Acho que a gente aqui Não termina Aqui, aqui acaba Aqui acaba Esse aqui é o último, Pac Aqui acabou o mapa Põe só tudo Tô de negócio aqui Faz like, galera Isso, meu like Se você gostou desse vídeo Que eu ganho aqui Bala like Mas o Pac tá pulando ali Eu acho Não sei se é ele É outro cara Acho que é outro cara Enfim Eu tô pulando aí, filho Chegou? Eu não sei Calma aí Cheguei Vamos lá Põim Cheguei Chegou melhor que eu Mostrar uma surpresa Que é o like Deixa o like Teremos em breve Mas é isso, galera Se você gostou desse vídeo Aqui de Kogama Olha, Mike Tem um finalzinho aqui Eita Tô preso dentro do bloco Aí, ó Desbugou Desbugou Olha que legal Ah Vários minigames Que da hora, hein Legal mesmo Esse mapa foi muito bem feito Mas se você gostou desse vídeo De Kogama, galera Bala like Inscreva o canal E até mais Valeu Falou Tchau Obrigado por quem fez o mapa Tchau Tchau